Governo de Lajeado, oportunidade para todos. Olá, no programa de hoje vamos falar sobre estacionamento rotativo, que foi implantado no município de Lajeado em março deste ano. Quem vai nos passar essas informações é a gerente geral do Estacione Rotativo aqui em Lajeado, Melissa Motim. Melissa, a gente começa falando sobre o índice de inadimplência que é muito pequeno, né? Então quer dizer que mais de 95% dos motoristas estão pagando o Estacione. Sim, nós estamos satisfeitos com esses índices, né? O que está bem mais positivo do que no início das operações, porque nós tínhamos um índice bem elevado, né? Pessoas que estavam resistindo, que estavam testando o sistema, mas que perceberam a importância do estacionamento e muitos aderiram ao crédito antecipado, o que é muito bom, né? Que se torna bastante cômodo para o cliente e o usuário. Para nós o monitoramento também se torna mais interessante, né? Nós temos um índice de 95% em torno disso, de clientes e usuários que estão pagando o estacionamento de forma regular. Existe um número pequeno, né? Em torno de 300 usuários, 150 a 300 por dia, é variável esse número, de pessoas que realmente insistem em não pagar, né? Sofrem irregularidade, fazem um acerto aqui na empresa e a gente sempre incentiva a colocar o crédito antecipado, utilizar um ponto de venda. Importante frisar também que toda empresa, todo negócio que lhe abre, ele precisa de um tempo, né? Para ajustes, né? É o que está acontecendo também com o estacionamento rotativo. Sim, nós fizemos vários ajustes no decorrer, né? Um deles foi o número de monitores, tá? Hoje a gente tem um número até excedente, além do que o contratual, para suprir toda a necessidade em funções de faltas atestadas, né? Para que o cliente e o usuário não deixe de ser atendido. Estamos nos adequando também, implantamos 90 pontos de venda, né? E cada vez mais os nossos clientes estão aderindo, estão utilizando o ponto de venda. Os pontos de venda estão identificados com adesivo, geralmente nas vitrines. Temos no site a lista de pontos de venda e agora essa semana, no decorrer da semana, nós vamos estar iniciando a colocação de placas em cada esquina com a lista dos pontos de venda. Então, fica mais cômodo para o usuário também consultar e saber onde que ele pode comprar. Esse estacionamento rotativo no município, uma área azul, ela tem o principal objetivo, é facilitar o acesso dos motoristas, né? Com certeza. Hoje, em qualquer quadra da área azul, o condutor, o usuário, consegue estacionar. O objetivo maior era esse, né? E desde o início a gente já percebeu uma grande diferença, né? Toda a área azul, existem vagas para estacionamento e o comércio se beneficia bastante disso, né? As pessoas, um tempo atrás, davam muitas voltas para conseguirem estacionar, né? Hoje, a realidade é totalmente diferente. O objetivo principal era esse mesmo. Eu conversei com a Melissa Motin, que é gerente geral do Estaciono Rotativo aqui em Lajeado. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Um programa do governo de Lajeado. Oportunidade para todos.